Vamos lá então, hoje dia 13 de dezembro, dia importante para os mercados, teremos então hoje a entrada aí fala do Teron Powell, comentando sobre a decisão de taxa de juros, vou comentar para você sobre isso hoje, vamos falar sobre o Bitcoin, tivemos essa correção, agora está numa zona ali formando um padrão ali de continuação, vou comentar para você sobre isso, não estou fazendo grandes coisas aqui no Bitcoin, fiz uma comprinha pequena porque acho que está arriscado, bem arriscado mesmo, mas obviamente vou fazer um tentativo ali, mas muito pequena mesmo pessoal, vou explicar para vocês, eu estou agora focando aqui em gravar conteúdos aqui para os membros, então não estou focando tanto aqui, então se você quiser aprender tudo que eu vou mostrar aqui hoje, tudo que eu estou analisando, eu estou gravando conteúdos, hoje vai sair mais dois, já gravei ontem, vai sair mais dois conteúdos para membros aqui pessoal, então está ficando bem legal, todas que tem números aqui de tempo, já tem conteúdos legais aqui para você aprender, então tudo que eu estou mostrando aqui agora no YouTube você vai poder aprender praticamente com preço irrisório, só durante o Bear Market, então não deixe de se tornar membro do canal para apoiar esses conteúdos e também participar do grupo VIP, terá novidades em breve também do grupo VIP, então tenta participar lá, já entra no Discord, dá uma olhadinha porque em breve vai ter novidade de semana, forma de vocês poderem participar de forma automática e vai trazer vantagens também para você participar do grupo VIP, se você está de graça no grupo. Antes de continuar aqui, eu vou sortear também o cupom lá do último vídeo, que o pessoal comentou no último vídeo aqui para fazer um sorteio do cupom, então vou botar aqui agora, até eu ganhar, Sandra Schaeffer ganhou, vou ganhar de novo então, Sandra Schaeffer, merece mais o cupom aí então, tá? Então não deixe de criar também a conta de vocês na PrimesBT, tá? Deixa a conta criadinha, link abaixo na descrição, comentário fixado no chat também aí para vocês já ficarem de olho, porque às vezes eu sorteio inclusive o cupom na tela aqui, tá? Então deixa a continha criada de vocês aí já preparada para que quando sortear esse cupom você já consiga colocar direto ali na corretora, beleza? Bitcoin corrigindo, o que é importante aqui agora no Bitcoin é o seguinte, cara, inclusive ontem na análise com nosso amigo lá, Caio Garé, no vídeo dele, canal dele, né? A gente comentei sobre essa divergência aqui no diário, que a gente pegou até essas rezões de resistência do RSI, né? É importante acompanhar que agora é uma possível tentativa aqui de ter reteste nessa região aqui, tá? Diário, tá bom? O rompimento disso aqui seria muito bullish para o Bitcoin, tá? O rompimento do RSI no diário aqui seria muito bullish mesmo, então fiquem de olho no RSI do diário, é bom até botar um alerta aqui, eu deixei um alertinha, inclusive você pode botar um alerta no RSI, se começar a romper o RSI no diário nessas zonas aqui, mais ou menos por aqui, fica realmente perigoso aí, tá? Fica perigoso para quem está querendo shortar, querendo vender Bitcoin, né? Esse é o ponto importante aí, eu botei um alerta também na região dos 43 mil dólares, que é uma zona que eu estou de olho e vou mostrar para vocês no curto prazo o que está acontecendo aqui agora para o Bitcoin, tá? Então é importante vocês olharem sempre o RSI, tá, caras? Aqui o RSI, inclusive eu vou soltar uma aula ali hoje sobre isso, e o RSI mostra as zonas importantes de resistência, olha só como o mensal aqui, o semanal, desculpa, a gente tem uma resistência clara aqui no RSI, olha só que interessante. Então aqui uma, batemos aqui uma vez, outra aqui e outra aqui, tá? Então realmente mostra as zonas importantes de resistência para o preço, a resistência aqui e agora a resistência aqui também nessa região. Então não seria de outro mundo o RSI do semanal, se ele não conseguir aqui continuar, é bem possível até voltar a testar essa linha aqui de baixo, essa linha de suporte embaixo do RSI, tá? Então até inclusive eu acho que é melhor vocês olharem, se a gente olhar linha de tendência, tá, no gráfico, é muito melhor vocês olharem linha de tendência no RSI, tá? Rompimentos. Geralmente quando a gente tem um rompimento no RSI, é quando a gente tem, a gente já consegue antecipar o movimento do preço, tá? Inclusive aqui, podemos dar uma olhadinha nisso aqui, olha que interessante o semanal aqui, a gente teve uma divergência no semanal inclusive, olha, uma divergênciazinha no semanal aqui, olha, topos ascendentes aqui, temos essa linha de tendência aqui no RSI. Quando a gente rompeu, olha, começou a romper essa resistência, foi por aqui, olha, nesse rompimento aqui, olha, a partir daqui o Bitcoin foi, olha. Então, caras, o que eu estou de olho no Bitcoin no curto prazo é o seguinte, são zonas de liquidez e também zonas que a gente tem em gaps da CME, tá? Então na CME aqui, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin, esse é o gráfico aqui, a gente tem dois gaps importantes, olha, tem um gap aqui em cima, aqui nessa região, com um gapzinho aberto, os 44.800 aqui até a região dos 44.300, então temos um gapzinho aqui e temos um outro gapzinho aqui importante, gapzinho não, gapzão, né? Temos um baita de um gap aqui, olha. Nossas duas zonas importantes aqui. O suporte que eu tenho aqui, pessoal, dos 38.300, a gente tem suporte, tá? Pro Bitcoin, tá bom? É até aqui os 37.000 dólares, né? Mas eu vou dizer pra vocês que até os 38.000, então 38.300, até os 38.000 dólares a gente tem suporte pro Bitcoin. A gente tem também uma zona de liquidez importante aqui, ó. E a gente tem aqui, então, o suporte do Bitcoin. E temos uma liquidez forte aqui em cima, tá? Também importante, é claro, que temos uma liquidez pro Bitcoin forte aqui em cima. Então pra mim aqui agora, cara, isso aqui que eu estou de olho aqui no Bitcoin, né? Essas são as zonas importantes no curto prazo aqui, tá? O que eu estou de olho aqui agora é isso. O Bitcoin tem essa missão aqui agora, né? Ele tem essa missão de pegar essas zonas aqui que eu considero bastante importantes. O que eu estou de olho pro Bitcoin aqui agora, no momento, pessoal, tá? O que eu estou tentando fazer, a minha visão disso aqui é o seguinte. Eu estou com uma pequena comprinha aqui, tá? Que hoje é pequenininha porque eu tenho pau junto, então eu não quero arriscar fazer coisas malucas, né? Com alavancagem alta. Então eu acredito que o Bitcoin pode fazer um teste aqui nessa região dos 43, 42.800, tá? Pegar esse gap aqui da CME, tá? Bem próximo. Não perder esse suporte do OE e voltar a subir aqui, tá? E pegar depois e subir pra cá. É o que eu estou mais ou menos planejando aqui pra esse trade, tá? Mais ou menos essa é a minha visão. É depois de analisar vários indicadores, é isso que eu estou vendo aqui agora. Vai depender acontecer primeiro, tá? Se o Bitcoin me estopar aqui, paciência, tá? Eu vou ficar de olho aqui, vai dar uma gatilha pra fazer compras aqui. Mas o meu stop tem que estar abaixo dos 38.900. Se eu fizer uma compra por aqui, pessoal, o stop tem que estar abaixo dos 37.900, por aqui. E começar a perder essa zona aqui, na minha opinião, vai ser bem complicado, tá bom? Daí quer dizer que o que significa se a gente perder essa zona aqui dos 38.300 aqui, 38.600 até a região dos 38.000 dólares. Se a gente perder isso aqui, pessoal, o que significa, né? Significa que a galera que entrou aqui, ó, essa galera foi toda liquidada, tá? Foi toda liquidada e aqui não vai servir como suporte. Porque essa zona do open interest aqui, ela só vai servir como suporte, tá? Só serve como suporte, desde que essa galera não tenha sido liquidada ainda, tá? Essa galera, se ela já foi liquidada, isso aqui não vai ser mais um suporte. Então, quanto mais o preço se afasta disso aqui, mais fraco esse suporte fica, tá? Isso é importante vocês entenderem. Porque a galera que entrou aqui, abriu contratos por aqui, né? O cara abriu por aqui, ó, um short no Bitcoin. A galera, quando o preço vem pra cá, o cara é liquidado, estopado, liquidado, né? E daí o preço para de subir. Então, se ele voltar pra cá, provavelmente isso aqui não pode ser um suporte tão grande, tá? Então, tem que ter uma cuidado, mas assim, se você começar a perder isso aqui, ó, se você perder essa região, o que significa que essa galera foi liquidada, tá? Então, o preço vai buscar liquidez em outro lugar aí, vai fazer, né? Pontar, deixar a gente preso em outro lugar, né? É como o mercado funciona, tá bom? Outra coisa aqui que me deixa preocupado, que pode causar um pequeno dump no Bitcoin, pode causar uma queda no Bitcoin aí, que eu tenho que prestar muita atenção. A dominância, cara. A dominância não tá com força, não tá conseguindo subir, tá com dificuldade aqui. E o Ethereum, ele tá querendo demonstrar força, tá querendo demonstrar força. Só que pra gente poder fazer essa inversão aí, essa troca, né? O Ethereum começar agora a superar o Bitcoin, geralmente quando a gente tem isso acontecendo, a gente tem antes um dump no mercado, uma queda no mercado, tá? Isso é um ponto importante de reforçar pra vocês. Sempre que a dominância começa a dar uma inversão, uma inversão grande, bem provável da gente ter uma queda no mercado. O mercado corrige, e aí depois o Ethereum acaba performando melhor que o Bitcoin, sobe mais que o Bitcoin, e depois o Bitcoin volta a dar o showzinho dele, tá? Então é como funciona. E o Ethereum tá bem descontado, o Ethereum tá muito descontado em relação ao Bitcoin, já comentei você há bastante tempo sobre isso. Então, na minha opinião, eu estou esperando o Ethereum fazer aqui uma correção, uma correção dessa queda toda, as ondas de Fibonacci. Então pra mim, cara, eu estou esperando que, se tiver um dump no mercado forte, o Ethereum pode dar uma oportunidade boa de compra, tá? Então pra mim, o Ethereum, antes de... Eu estou comprado no Ethereum, eu troquei, na verdade, Bitcoin pro Ethereum, tá? Pra poder apostar nessa corridinha aqui do Ethereum. E independente se o mercado caia, o que importa pra mim, muitas vezes, não é o valor em dólar, né? Quero acumular... Eu tenho Bitcoin na minha carteira. Então parte desses Bitcoin eu converti pra dólar, né? Desses satoshis lá e Bitcoin. Se eu quero rentabilizar, eu quero ganhar mais Bitcoin, essa é uma zona interessante pra comprar, pra trocar Bitcoin pro Ethereum. Independente se o mercado cair. Se o mercado cair, Bitcoin e dólar vão perder valor, tá? Problema nenhum. Mas se você pensar em satoshis, o que importa é eu acumular mais satoshis durante o Bermarket. Então pra mim, independente se o mercado vai subir ou cair, eu estou aqui, troquei parte desses Bitcoins por Ethereum, tá? Apostando que a gente vai fazer essa correção aqui. Se o Ethereum começar a perder muito isso aqui, cara, se o Ethereum BTC começar a perder isso, tá? Daí realmente fica dramático. Daí isso realmente seria terrível aí, tá? Mas vamos ver. É uma aposta que eu estou fazendo no curto prazo. Então se tiver esse dumping no mercado, pode ser que a gente comece a reverter então a situação do Ethereum aqui e fazer, buscar, testar as zonas de Fibonacci, tá? Não seria de outro mundo isso acontecer, tá? Eu acho que o Ethereum poderia testar Fibonacci também, poderia testar uma linhazinha de tendência aqui, tá? Uma linha mais ou menos assim, ó. Tem um canal aqui, pode ir no canal também, se quiser, ó. Vai testar o topo desse canalzinho, zona de 68, tá? Estou postando o Ethereum, vai dar uma perfumada legal em relação ao Bitcoin. Então compras no spot aí, que eu fiz. Não estou operando no Ethereum, não estou operando o Ethereum BTC, tá? Só simplesmente troquei Bitcoin por Ethereum. Vou esperar, vou tentar deixar para vender Ethereum, ou se trocar para o Bitcoin, quando o Ethereum fazer essa impulsão aqui. A liquidez eu mostrei, tá? Nos 7 dias aqui, ó. A gente tem essa liquidez nessa região do Gap da CME, ó. Então pra mim aqui é importante, tá, pessoal? Se pegar essa liquidez aqui embaixo, deixar uma grande queda no open interest aqui, ó. Então se a gente pegar essa liquidez aqui nessa região do R$39.600, R$500 aqui, nesse Gap da CME, após dar uma compra interessante no Bitcoin, tá? Então estou de olho para comprar mais pesado aqui. Então a compra que eu fiz aqui foi pequena, para ver se a gente pega essa liquidez em cima aqui, ó, dos R$43.300, por aqui. E aqui pode dar uma oportunidade de short, tá? Se ele der um sinal, tá? Der um sinal legal aqui. Eu vou usar no grupo VIP ali sobre isso. Então a gente tem essa liquidez aqui no 12 horas, você pode puxar aqui 12 horas, anda. Ó, no 12 horas aqui, pessoal, tem uma certa liquidez aqui, ó, até essa região aqui próximo dos R$42.600, por aqui, tá? Então é importante para mim, é uma zona que eu estou interessado em realizar essa comprinha pequena e também avaliar, né, se a gente vai dar a oportunidade de short nessa região de imbalance também aqui, tá? Balance região dos R$42.800 aqui, estou de olho nisso. Tá, tem esse outro indicador do Highblock interessante também, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é interessante vocês avaliarem. Sempre, quem gosta de ver as zonas aqui interessantes, olha só como a gente tem liquidez, pessoal, nessa região aqui, ó. Entre os R$42.800 até essa região dos R$43.200 aqui, tá? Pessoal, realmente, para shortar o Bitcoin, eu não quero, eu provavelmente vou ter um stop, tá? Vou esperar primeiro para dar essa porrada ali, se vier, né? E se ele der realmente um sinal aqui, deixar uma sombra, um volume aqui nessa região, né? Pegou liquidação, né? Quero no Pinterest. Eu vou fazer um short com um stopzinho no último topo, tá? No último topo que ele deixar aqui. Então tem esses pontos de liquidação aqui nessa região e depois abaixo também temos aqui, ó, abaixo na região dos R$38.900 até a região aqui dessa zona aqui, próxima dos R$38.900, R$39.300. É um indicador interessante para vocês olharem aí para ver o curto prazo. Quando dá vermelhinho assim, ó, é interessante se posicionar mais longs, tá? E aqui nessa região, caras, é importante frisar aqui, tá? Bem importante que a gente pegou nessa zona aqui, ó, pegou muita liquidez. A gente pegou muita liquidez aqui, ó. Nessa queda que o Bitcoin fez, ó, nessa quedinha que ele fez aqui, ó, a gente teve praticamente aqui, ó, cerca de 50, quase 45 milhões de dólares de liquidação de longs, tá? Cerca de venda-mercado aqui, quase um bilhão aqui somando tudo, tá? Então pra mim já é uma zona que dá pra se expor aqui, fazer um ganho, mas eu tô basicamente tentando fazer isso aqui, pessoal, tá? Um ganho pra até a região dos R$43.000, tá? Depois disso aqui eu vou fechar esse long aqui, não capôço nada, e vou avaliar pra fazer esse short, pra pegar os R$39.000. Mas é o viso do grupo VIP ali pra quem estiver participando, tá, pessoal? Então participe no grupo VIP, apoie o canal aí, estude os conteúdos pra que vocês possam acompanhar minhas análises pra você entender o que eu tô fazendo, tá? Porque senão fica difícil. Vamos olhar a link aqui, então. A link, galera, a minha opinião vai ser esperar correção, né, a link, né? Então, de novo, traça essa linhazinha aqui, ó, traça essa linhazinha importante, tá, pro RSI. Reteste essa linha aqui, nessa linha aqui pode ser, né, então a gente pode fazer um cool, uma corrigida aqui do RSI, tá? Mas o reteste essa linha pode ser importante, tá? Aqui pode ser uma zona de resistência pra você buscar uma venda na link, pra ser um ponto importante. Temos até divergência no semanal aqui da link, ó. Porque um reteste essa linha aqui no semanal pode também dar uma resistência pra link e é o momento que você pode buscar uma venda aí, tá? Um reteste aí. Caras, pra link, te cadastra aqui, obviamente, tá? Então a gente tem volumes aqui embaixo, ó, muito volume, muito suporte, né? Então, se quiser shortar a link aí, tem que ter um plano pra comprar aqui. Porque pra mim, tudo isso aqui vai ser suporte pra ela, ó. Tá vendo? O volume aqui, ó, o volume aqui. A link, caras, potencialmente pode fazer um topinho duplo aqui, né? Nessa região. Se ela der essa oportunidade aqui, pra corrigir pra essas regiões aqui, na minha opinião é compra, tá? Então, nessa região aqui embaixo, ó, compra pra link. Vou voltar aqui pros 9 dólares por aqui pra mim. Mas tá com uma cara que ela vai corrigir, né? Tá com uma carinha que ela vai dar uma coisa, vamos fazer uma correção aqui. Pra voltar a subir aqui agora, tem que cuidar aqui com a recida, esse reteste que pode dar uma uma oportunidade de short, tá? Exergência no semanal. Ficou muito também, né? Ficou bastante aqui a link. É, pra mim, suporte aqui da link é isso aqui, ó. Essa zona toda aqui é suporte, ó. Volume, open interest aqui, é muito suporte nessa região. Acho que ela tá querendo, acho que bem provável ela voltar a testar essas zonas aqui, tá? Tô achando que ela tá se encaminhando pra isso. Eu não shortaria a link aqui agora, tá? Não tentaria fazer nada, esperaria uma reteste aqui pra voltar a corrigir. Mas eu shortaria só nessa reteste do RSI no diário ali, tá bom? Tentaria fazer a gracinha na link antes. Nesse dias aqui, tem uma certa liquidez aqui em cima, tá? Não shortem aqui, tá? Acho que esperar uma correção dela aí. Acho que tem zonas de reteste, zonas de liquidez. Importante, vou pegar aqui um mês. Tô vendo muita liquidez além disso aqui, eu acho que ela vai dar uma correção forte a link aí. Cara, a gente vai pegar aqui, ó. Só liquidez que a gente tem aqui nos 9 dólares, ó. Então tem, além dessa zona que tem o suporte do Open Entrance, aqui a liquidez forte da link se encontra, ó. Eu acho que ela bem possivelmente aí, pessoal, a partir dos 15 aqui pra cima, o RSI, ela pode dar uma oportunidade grande de short aí, tá? Essas zonas de 9 dólares, 10 dólares aqui. É uma zona que a galera imagina aqui, ela pode se voltar. Tem uma cara de fazer isso aqui a link. Mas eu ficaria de olho realmente pra um reteste aqui dessas zonas do RSI, tanto no 4 horas, quanto no diário, e semanal também. Pode ser que dê uma oportunidadezinha legal. Então mesmo que ela faça um cool off aqui, por exemplo, aqui, ó, o RSI forte, espere aqui, ó, um reteste de novo nessas zonas do RSI, tá? Pra você fazer no short, tá? Pessoal pedindo a ADA aí, então, vou dar uma olhadinha na ADA rapidinho, tá? Jogo rápido aqui na ADA. Mas olha só como as tendências começam com o volume, né, pessoal? Olha só. Por isso que eu falo pra vocês, qual que é o indicativo que a gente vai ter um bull market no Bitcoin? Olha qual que é o indicativo que a gente teve na ADA aqui, ó. Uma grande porrada. Olha o volume aqui, ó. Então é isso que eu quero ver pro Bitcoin pra começar um bull market. Eu quero ver uma porrada gigante, muita gente perdendo dinheiro, falando que o Bitcoin é ponzi, é fraude, perdendo dinheiro, daí aumenta, opa, agora sim. Agora a gente vai começar a fazer um movimento aí na ADA. Começou aqui uma tendênciazinha, ó, de alta aqui nesse volume aqui. E agora tá achando volumes aqui nessa região também, é perigoso, né? Se achar volume aqui em cima, fica um pouquinho perigoso, tá bom? É aqui, o problema é que a gente deu uma porrada com a queda no Pinterest aqui, que preocupa um pouquinho, ó. Uma porradinha grande com o queda no Pinterest. Ficou todas as linhas aqui dos picos, ó. Da R3, R1, R2, R3. Ficou bastante. Arrependimento aqui, não tem olhada a ADA aqui, precisa ser uma boa compra, né? Reteste volume aqui, pra mim, excelente compra aqui na ADA. Aqui tem essa oportunidade muito boa, né? Testar uma região de volume aqui. É uma compra linda pra ADA, né? Esse volume aqui, pessoal, pra mim é início de tendência, tá? Tô achando que ela deu uma porrada pra cima aqui com o volume, ó. O volume deixou o volume em cima, tá? Então pra ADA aqui, cara, eu acho que tem que esperar ela perder, de fato. Ela já perdeu aqui, na verdade. Ela não pularia num negócio esticado, né? Mas shortar, a pergunta é essa. Comprar nem pensar, tá? Comprar a ADA aqui, eu acho que vejo, vejo, tá? Complicado. O volume maior tá aqui em cima, ó, tá? Terei que começar a romper, de fato, aqui, esse candle e tal. Teve uma porrada com queda no pêntese, ó. Só aconteceu aqui. A gente teve uma porrada pra cima aqui, nada, ó. Uma queda no pêntese aqui. O pole que deu muita gente ali. Tô com uma cara que vai dar uma traída aí, tá? Tô com uma cara que esse volume aqui tem que passar aqui, né? Esse volume não tá conseguindo passar, né? Tô com uma cara também que ela vai dar uma escorregada aqui. Não faria muita coisa na ADA aqui, não, agora, tá? Uma cara que vai escorregar, mas não faria nada assim nela aqui ali, naquela região. Cortar long e nem pensar aqui, tá? Long e nem pensar não faria. O viés mais baixista que nada, tá bom? Mas eu não sei se eu não faria long aqui nela, porque não tem um bom risco de retorno, né? Tem que estopar aqui embaixo, ó. Aqui poderia ter sido uma outra compra, né? Com esse volumezinho que eu quero aqui, né? Pode pegar aqui embaixo. Aqui tem sido outra compra, tá, pessoal? Quando tem porrada aqui, ó, queda no open interest, queda no volume, no retestezinho aqui é compra, tá? Você fez compra no Bitcoin ali, né? E o Ethereum tá interessante de fazer uma comprinha também. Tem a porrada grande, ó. Tem um reteste do volume aqui, assim. Deixa não perder o volume e tá safe, né? A ADA parece que ela vai pegar aqui em cima. Vamos ver o RSI dela também. Eu acho que ela pode pegar aqui em cima, tá? Essa região de 67 por aqui, tá? Aqui pode ser um topinho da ADA aí, né? Se ela fizer isso aqui, ó, pessoal, perder esse volumezinho aqui, ó, de novo, 53. Tá, daí eu acho que a coisa desanda aqui pra ADA, tá? Eu acho que esperaria a região de 67 que ele pegasse a liquidez. Tá chicada, long nem pensar, tá? Eu não vou dar pra fazer long. Tem que botar o stop aqui nessa região, ó. Tá muito afastado, já não... Aí suporte de perrada é só aqui, ó. Bem possível de acabar voltando pra esse patamar aqui de 40 e 40 centavos, tá bom? Beleza, caras? Então é isso. Eu vou finalizando aqui a live com vocês. Deixa o likezinho aí, que é muito importante mesmo pra apoiar. Dependendo da movimentação do preço, depois do pau aí, depois do pau entrar, posso, de repente, fazer um conteúdo e ver movimentações aí, beleza? Então, no mais, é isso. Se vocês verem uma boa quarta-feira, a gente se vê. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho